Esse daqui é o cocos nucífero, mais conhecido como coqueiro. Ele é uma planta da família arecaceae, ou seja, que é a família das palmeiras. Ele prefere solos arenosos, que não retém muita umidade aqui. Existem três variedades dessa espécie que eu vou mostrar agora. No caso, esse aqui é o coconão, que pode ficar com até 12 metros de altura e seus cocos, a carne e a água são aproveitados. Esse é o coco laranja, que é basicamente um coco anão que seus frutos são amarelos, dessa cor. Ele também tem água salobra, em vez de água doce, e ele demora um pouco mais para produzir. E agora eu vou falar do coquilíbido. Ele é uma planta de porte intermediária, atingindo cerca de 20 metros de altura, com dupla finalidade de fornecimento de coco para a indústria e para a água. Sua produtividade alcança de 120 a 150 frutos planta por ano, com o início de produção aos quatro anos após o plantio. Agora eu vou falar do coquilíbido gigante. É uma planta de porte alto, atingindo cerca de 35 metros de altura. Sua finalidade principal é o fornecimento de polpa para a indústria de derivados de coco. Inicia sua produção a partir de seis anos e meio e tem a produção média de 70 frutos por ano. Agora eu vou ensinar a vocês como você pode estar plantando o coco. Você vai achar um coqueiro aqui, daí você vai embaixo dele e vai ter o coco aqui, um coco seco provavelmente, ou você pode pegar no pé. daí você vai colocar o coco na terra. Pode ser até areia, porque no primeiro ano ele vai se alimentar totalmente do que tem dentro do coco. Daí você vai fazer isso aqui, aguar todos os dias e se você não ouvir esse barulho aqui, é porque o seu coco está nascendo ou ele secou. Depois de algum tempo, ele vai começar a aparecer esse brotinho aqui ó, esse brotinho assim ó, bem pequenininho. Daí você vai continuar regando ele normalmente e depois de um pouco mais de tempo, você tem uma muda de coco. Obrigado por assistir até aqui, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like e se inscreva por favor, que ajuda muito o canal, esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu acho que é isso, obrigado por assistir mesmo, tchau.